Queridos ouvintes, queridos irmãos, muito bom dia, bom dia povo de Deus, você é o meu convidado para orar junto comigo buscando a Deus a força, o refrigério, buscando de Deus graça, quando Paulo disse miserável homem que sou o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal sempre estou a praticar o Senhor vendo que a natureza humana às vezes se encontra tão limitada, tão cheia de falhas o Senhor disse Paulo a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza e Deus neste momento ele vai fortalecer você no meio dessa fraqueza ele vai te dar esperança, você que se sente aí no fundo do poço, você que se sente sem ânimo, sem coragem Jesus vai te levantar neste momento, Jesus vai te agraciar nessa hora ore comigo, clame a Deus comigo e creia que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus porque Deus é o nosso Senhor e nada nos faltará oremos e busquemos ao Senhor nesta hora Senhor meu Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai Senhor nós magnificamos o seu nome, nós te engrandecemos nesta hora nós te damos louvores, nós te damos honra Senhor nós bendizemos a ti, nós enaltecemos ao Senhor pois o Senhor é vivo, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe o Senhor é Deus conhecedor de toda e qualquer situação o Senhor não vê como os homens, os homens vê a aparência mas o Senhor vê a alma, o Senhor vê o espírito, o Senhor vê o coração o Senhor conhece toda a nossa tricotomia, corpo, alma e espírito o Senhor conhece a nossa vida meu Pai e neste momento nós estamos aqui buscando do Senhor a sua força buscando do Senhor meu Pai, Senhor estímulos para a gente conseguir meu Pai permanecer firme, buscando coragem, buscando o Senhor graça, vigor buscando da parte do Senhor meu Pai, ânimo para enfrentar os desafios a nossa oração neste momento Pai é que o Senhor ajude a cada um vencer o desânimo a cada um vencer meu Pai as guerras Senhor que muitas das vezes não são travadas no mundo físico mas são travadas na mente, são travadas na alma pessoas que mesmo Senhor livres se sentem presas pessoas que mesmo Senhor tendo saúde se sentem doentes emocionalmente pessoas que mesmo que mesmo que tenham vigor físico se sentem como se estivessem arrastando emocionalmente ó Deus que vê o corpo, ó Deus que vê a alma, ó Deus que conhece o espírito, ó Deus que conhece tudo e todos sonda agora nosso coração sonda agora Senhor o coração desta irmã sonda agora meu Pai o coração deste irmão Senhor que já buscou tantas coisas para vencer o desânimo mas continua sendo Pai a sua grande batalha continua sendo meu Pai um grande empecilho ainda na sua vida repreenda Senhor esses pensamentos contrários repreenda Senhor esses pensamentos, ó Pai que muitas das vezes quer desanimar essa pessoa esses pensamentos meu Pai que muitas das vezes quer fazer essa pessoa parar quer fazer essa pessoa desistir quer fazer essa pessoa olhar para trás meu Pai são tantos desafios mas o Senhor é aquele Pai que esforçou a Josué quando Josué diante dos desafios assumir o posto que Moisés assumia ser um líder como Moisés seria não era algo fácil mas o Senhor o escolheu e o Senhor disse não temas, esforça-te porque eu sou contigo existem tarefas, ó Pai que as vezes parecem verdadeiros gigantes diante dessa irmã a tarefa de ser uma mãe a tarefa de ser uma boa esposa a tarefa de ser um bom funcionário a tarefa de ser meu Pai um bom membro a tarefa de ser um bom pastor de ser um bom líder Senhor, as vezes é algo tão difícil Senhor mas nós oramos ao Senhor porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue mas contra os principados e potestados contra os dominadores deste mundo tenebroso meu Pai que todos os dias luta com as forças espirituais da maldade Senhor, para tentar desanimar para tentar abater para tentar destruir esta pessoa quantos estão desfalecidos, ó Pai abaixaram as suas armas quantos estão, Senhor, desfalecidos ah, Senhor, abaixaram, Senhor, o seu escudo abaixaram, Senhor, a sua cabeça mas eu creio que o Senhor não abriu mão deste irmão o Senhor não abriu mão desta irmã o Senhor não abriu mão desta família o Senhor não abriu mão desta pessoa portanto, Senhor, envia, Senhor, a tua palavra envia, Senhor, a tua palavra nesta hora envia a tua palavra, Senhor, na vida desta mulher porque a tua palavra é que fortalece a tua palavra é que renova nem sempre é fácil manter o ânimo em um lugar onde somos perseguidos nem sempre é fácil manter o ânimo em um lugar que as coisas não dão certo nem fácil, meu Pai, nem sempre é fácil manter o ânimo quando as coisas não fluem bem quando as coisas não dão certo Senhor, mas nós confiamos em Ti que o Senhor nos ajudará como crianças que necessita que o seu Pai lhe pegue pela mão assim somos nós, meu Pai nos tome pela mão, meu Pai há uma necessidade imensa e extrema que o Senhor nos ajude Senhor, somos como criancinhas que estamos aprendendo a andar mas nunca aprendemos e nós dependemos que o Senhor segure em nossas mãos que o Senhor guie os nossos passos nós buscamos, ó Pai que o Senhor nos ajude nós buscamos que o Senhor nos fortaleça nós buscamos que o Senhor nos dê essa graça que o Senhor nos dê essa presença poderosa que o Senhor nos dê essa unção na nossa vida meu Pai, nós te pedimos agora opera os teus sinais opera os teus prodígios, meu Pai opera, Senhor Jesus, as tuas maravilhas opera, meu Pai, os sinais que só o Senhor pode operar tem misericórdia desta mulher, meu Pai tem misericórdia deste homem tem misericórdia deste jovem dessa moça tem misericórdia deste rapaz tem misericórdia desta família, meu Pai que está orando neste momento que está buscando, Senhor, essa pessoa que às vezes vem pensamentos na mente dessa pessoa tão ruim pensamentos, meu Pai, negativos mas o Senhor, meu Pai é que pode ajudar esta pessoa ainda que esses momentos cheguem na nossa vida de extremo desânimo Senhor, de fadigas, de cansaço renove as nossas forças renove as forças desta irmã deste irmão, meu Pai não nos deixa perecer, Senhor na vida, Senhor sempre vão acontecer coisas para nos desanimar mas ficar desanimado, Senhor é algo, Senhor, opcional porque eu sei que se o Senhor estiver conosco a alegria do Senhor é a nossa força nós poderemos viver uma vida de alegria poderemos viver uma vida forte poderemos viver uma vida de novidade pois está escrito eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Deus, nós oramos nesta hora para que a sua vontade venha e ela seja estabelecida na vida desta irmã que a sua bondade venha e seja estabelecida na vida deste irmão porque eu creio eu acredito piamente, meu Pai que o desânimo não é o projeto que o Senhor tem para esta irmã ajuda, Pai, nós a lutarmos contra aquilo que nos impede de viver a vida que o Senhor tem para nós ajuda-nos, ó Pai nós a buscarmos a Ti Senhor, mesmo que o desânimo bata mesmo que o estresse bata mesmo que o cansaço venha Senhor, nós te pedimos ajuda-nos a carregar os nossos fardos fardos, fardos, meu Pai, sentimentais fardos emocionais fardos financeiros fardos espirituais fardos conjugais ajuda essa pessoa a carregar o seu fardo o Senhor diz na Tua Palavra vinde a mim, vós que está descansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei alivia nesta manhã, Senhor o peso da bagagem desta irmã que ela já não está quase suportando meu Pai nós te pedimos agora nós te clamamos, meu Pai aqueles que estão abatidos que entre neles o Teu Espírito e os coloque de pé aqueles que estão fracos que desça sobre eles o Teu Espírito e os fortaleça para que sejam como os montes de Sião que não se abala mas permanece para sempre aqueles que estão, Senhor fadigados desanimados aqueles que estão, Senhor cansados oh meu Pai nós cremos que o Senhor tem motivos melhores para essa pessoa ficar animado o Senhor tem motivos grandes para essa pessoa ser feliz porque a maior vitória o Senhor já conquistou para nós na cruz a maior vitória o Senhor já conquistou para nós, meu Pai e já não há condenação para a vida daqueles que Te temem Senhor o céu já está garantido a Tua palavra diz Senhor nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas vivem segundo o Espírito eu creio, meu Pai que o Senhor pode levantar esta pessoa eu creio, meu Deus que o Senhor pode levantar este homem eu creio, meu Pai que o Senhor pode levantar essa família repreenda os espíritos de desânimo repreenda os espíritos de cansaço repreenda, meu Pai este desânimo o Senhor diz na Tua palavra eu disse essas coisas para que em mim tenham paz no mundo terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo Senhor mostra para esta irmã meu Pai que quem está com ela é maior do que aquele que está contra ela a tempestade veio contra ela mas foi o Senhor que criou o vento foi o Senhor que criou a água Senhor e água e vento todos eles se obedecem Senhor essa pessoa meu Pai que está tendo aflição na sua alma Senhor foi o Senhor que criou o homem e a Tua palavra diz em Hebreus que a Tua palavra vai na divisão da alma e do Espírito e é capaz de trazer Senhor sim Senhor os discernimentos dos pensamentos humanos Senhor capaz de dividir a alma do Espírito a Tua palavra chega que hoje Pai toda aflição no Espírito toda aflição na alma que deixe essa pessoa afadigada que deixe essa pessoa abatida que deixe essa pessoa desfalecida Senhor dê lugar agora para uma vida cheia de força uma vida cheia de graça uma vida cheia de vitória Senhor está escrito que nos dias de dificuldades Senhor nos dias de guerra em que o povo de Israel vivia o povo de Judá vivia a Tua palavra diz que o Senhor enviou meu Pai a palavra em 2 Cronicas capítulo de número 15 verso 7 mas quanto a vós esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa essa irmã meu Pai que o diabo quer falar na sua mente que todo jejum foi em vão que todo voto foi em vão que toda consagração foi em vão essa pessoa que o diabo quer falar ali na mente que todo propósito Senhor não virou não frutificou não prosperou nós cremos agora Pai que a última palavra quem vai dar é o Senhor nós cremos meu Pai que a última palavra quem vai estabelecer é o Senhor levanta Pai essa moça que não tem ânimo pra nada só fica assistindo televisão ou quem sabe meu Pai esse rapaz que só fica jogando videogame Senhor essa mãe que vê a filha deitada o dia inteiro o filho dentro de um quarto o dia inteiro Senhor esse filho que a mãe é desanimada não consegue cumprir meu Pai com o horário do almoço com o horário Senhor das coisas porque essa mãe está desanimada essa mulher meu Pai que está do lado de um esposo que está enfraquecendo o Senhor até o casamento porque tem Senhor um espírito de desânimo na sua vida isso tem afetado a vida conjugal esse marido Senhor que a sua esposa tem também um espírito de desânimo e isso tem sido uma brecha para essa pessoa não ter ânimo para nada e infelizmente isso está afetando o relacionamento Senhor seja de pais para filhos filhos para pais sejam cônjuges eu não sei aonde é que esse desânimo tem imperado mas destrone ele nesta manhã destrone ele nesta manhã Senhor nós não vamos ter filhos desanimados nós não seremos profissionais desanimados nós não seremos obreiros desanimados nós não seremos membros desanimados nós não seremos líderes desanimados nós não seremos esposas filhos, filhas, meu Deus, toca na nossa vida e nos coloca de pé, toca na nossa vida Senhor, está escrito que perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e os senhores salvos de espírito oprimido, essa pessoa meu pai que, ela está tão triste, que ela não consegue se arrumar, ela não consegue se amar ela não consegue se cuidar, a tua palavra diz que o coração alegre formosei o rosto, infelizmente meu pai há pessoas que estão orando conosco agora, que está tão triste, está meu pai tão desanimada pessoas que estão orando agora meu pai, que o seu rosto está triste, porque o seu coração está triste, mas venha com o seu poder grande pai, venha com o teu poder grande mestre, venha com o teu poder Jeová tremendo vem com o teu poder Jeová de glória, vem com o teu poder Jeová forte e ajude essa pessoa Senhor, segurem nossas mãos, às vezes meu pai somos criticados, às vezes meu pai nos entristecemos, às vezes nos abatemos ó pai, às vezes meu pai as pessoas querem falar coisas conosco sem ver meu pai, as consequências dessas palavras mas a nossa oração neste momento pai, é que o Senhor venha nos dar graça, é que o Senhor venha nos dar virtude, é que o Senhor venha nos dar do teu poder nós queremos meu pai, triunfar por cima de toda e qualquer dificuldade, nós queremos triunfar Senhor, por cima de todo e qualquer desafio sustente a nossa vida Senhor, que neste dia a tua glória que neste dia a tua unção que neste dia o teu poder Senhor se manifeste em nossas vidas como crianças nós necessitamos meu pai da sua bondade da sua graça do seu favor Senhor, não nos desampares não solte de nossas mãos não nos deixa meu pai sermos vencidos pelo inimigo não deixa sermos vencidos pelo adversário Senhor mas que o Senhor com o teu poder o Senhor com tua graça o Senhor com a tua bondade levante os fracos levante os caídos erga os prostrados fortaleça aquele que não tem mais vigor tira Senhor os impedimentos que estão diante desta irmã às vezes meu pai essa irmã ela não é fraca essa irmã é forte esse irmão é forte ele só está cansado mas nos braços o Senhor nós encontramos a força nos braços o Senhor nós encontramos o ânimo nos braços o Senhor nós encontramos a coragem nos braços o Senhor nós encontramos o vigor nos braços o Senhor nós nos fortalecemos com o teu amor fortalece meu pai a cada pessoa a luta não para a batalha não cessa e que a tua graça Senhor não venha cessar também sobre nós derrame sobre nós meu pai a sua graça derrame sobre nós meu pai o teu favor pai eu quero orar com todos os ouvintes eu quero orar com todos os inscritos deste canal Senhor pessoas que o Senhor sabe que são verdadeiros vencedores pessoas meu pai que tem a unção do Senhor na vida que tem o chamado do Senhor na vida e eu sei meu pai que essa pessoa ela só está vivendo um momento difícil o momento que quer lhe deixar frágil que quer lhe deixar Senhor triste aborrecida o momento que quer lhe deixar fadigado Senhor que nesses tempos em que essa mulher tem vivido tempos de vergonha tempos de humilhação tempos meu pai de medo tempos de rejeição Senhor tudo isso não sejam o início Senhor meu pai de uma tragédia que vai ser concretizada mas seja o início meu pai de um novo tempo o início de novas coisas o início de novos projetos Senhor que essa pessoa volte a sonhar que essa pessoa volte a se levantar a se erguer que essa pessoa volte Senhor a caminhar a prosseguir a colocar sua meta e atingir o seu alvo Senhor que cada um que está orando conosco neste momento venha Senhor olhar só para o Senhor pois de uma coisa eu sei Senhor de uma coisa eu estou certa que ainda que o inimigo venha contra nós em onze mil mil cairá ao nosso lado dez mil a nossa direita mas nós não seremos atingidos porque o Senhor está conosco meu Deus venha despedaçar nesta manhã o jugo de Satanás venha despedaçar nesta manhã Senhor esse fardo que o inimigo tem tentado colocar sobre esta mulher esse fardo que o inimigo tem tentado colocar sobre este homem esse fardo que o inimigo tem tentado colocar contra este ungido contra esta ungida Senhor não permita que Satanás vá avante com seu mau conselho não permita que Satanás vá avante com seu mau propósito mas o Senhor com tua graça o Senhor com a tua bondade o Senhor com a tua misericórdia o Senhor com o teu poder Senhor cerca esta pessoa com a tua misericórdia cerca esta pessoa com o teu favor cerca esta pessoa com a tua bondade Senhor para que esta pessoa possa dizer até aqui nos ajudou Senhor e por isso estamos alegres Senhor arranque este desânimo que quer destruir esta pessoa esse desânimo meu Pai que quer fazer esta pessoa parar de orar que quer fazer esta pessoa parar de ler a palavra que quer fazer meu Pai esta pessoa parar de buscar Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo Senhor eu te peço Pai eu te clamo neste momento eu te busco nesta hora perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e é o Senhor que salva aqueles que estão com o espírito oprimido e abatido quantas pessoas oh Pai que quando vão o Senhor orar elas só choram outras quando vão orar Senhor as palavras ficam presas na garganta e essas pessoas só pedem Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia nós te buscamos nesta hora Senhor quantas pessoas estão frágeis pessoas que choram por qualquer motivo pessoas oh Pai que está se sentindo como uma criança frágil que está se sentindo meu Pai como uma taça que delicadamente deve ser mexida deve ser envolvida oh meu Pai toca no coração dessa irmã meu Deus todo o caminho da depressão todo o caminho da depressão todo o caminho da angústia todo o caminho da raiva todo o caminho do ódio todo o caminho Senhor para essa pessoa se tornar depressivo nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia com a sua mão livre que o Senhor tenha misericórdia e com as tuas mãos o Senhor possa guardar guarda Senhor o oprimido aquele que está em aperto aquele que está sendo aflingido aquele que está sendo molestado guarda Senhor meu Pai esse que está quebrantado que está debilitado que está abatido Senhor a cada um a cada pessoa a cada irmão cada mulher cada homem visita-os nesta manhã que seja amanhã meu Pai em que a fraqueza vai embora para dar lugar a força que o desânimo vai embora para dar lugar o ânimo Senhor que a angústia vai embora para dar lugar a multidão de alegria Senhor todo abatimento toda aflição Senhor que faz essa pessoa sentir-se até incomplexidade ou seja um complexo de Senhor inferioridade essa pessoa meu Pai que é complexa essa pessoa meu Pai que ela está em lugares públicos e ela sente vergonha dela mesma Senhor o inimigo já está afetando Senhor o relacionamento dela Senhor querendo deixar essa pessoa dentro de um quarto com a casa fechada querendo deixar essa pessoa meu Pai sozinha solitária mas o Senhor diz na Tua palavra eis que estou convosco todos os dias por isso Senhor o Senhor conhece quais são os necessitados nesta manhã mas eu creio que o Senhor prometeu ajudar e está perto do necessitado está escrito no Salmos 42 porque estás abatido a minha alma porque se desespera dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei Senhor essa pessoa que já esperou tanto tempo e não vendo nada entrou em estágio de desânimo essa pessoa meu Pai que pedindo tanto e não recebendo entrou em estágio Senhor meu Pai de desânimo mas levanta ele hoje levanta ela hoje em nome de Jesus Cristo toca Senhor toca em nome de Jesus ó Pai eu te peço agora Senhor que o Senhor possa trabalhar Senhor na vida desta mulher na vida deste homem na vida Senhor desse jovem na vida Senhor de cada pessoa opera com o teu poder opera com as suas maravilhas opera com os teus sinais toca Senhor na alma toca no espírito toca no corpo toca na mente meu Deus toca meu Deus toca toca agora Senhor essa pessoa que se sente como se estivesse esmagada essa pessoa que se sente como a cana quebrada essa pessoa que se sente meu Pai como alguém sem merecimento algum que neste momento espíritos de complexos de inferioridade saiam da frente desta pessoa demônios de angústias demônios de tristeza demônios de raiva demônios de ódio demônios de angústia saiam em nome de Jesus espíritos malignos que quer destruir esta pessoa amarrando os caminhos amarrando as mãos os pés amarrando a alma amarrando os pensamentos amarrando a vida desta pessoa que seja destruído através do sangue de Jesus que sejam destruídos através do sangue de Jesus que sejam destruídos através do sangue de Jesus meu Deus repreenda este demônio meu Pai repreenda este demônio que tem zombado repreenda meu Deus este demônio que tem entristecido que tem trazido tantas tragédias ó Pai mas entra nesta casa hoje assim como o Senhor entrou na casa de Isaqueu e o Senhor disse hoje hoje veio salvação a esta casa que hoje meu Pai a salvação chegue dentro deste lar a salvação chegue no meio desta família a salvação chegue meu Pai aonde quer que esta pessoa esteja e todo espírito de desânimo nós repreendemos agora sai demônio do desânimo sai demônio do desânimo sai demônio do desânimo em nome de Jesus Cristo que seja repreendido agora que seja repreendido agora todo espírito maligno todo espírito maligno tudo que não provém de Deus seja repreendido agora seja repreendido agora seja amarrado agora seja jogado por terra espíritos malignos em nome de Jesus Cristo saiam agora saiam agora saiam agora dessa casa sai agora deste lar sai agora dessa família sai agora em nome de Jesus Cristo espíritos malignos sejam amarrados espíritos malignos sejam destruídos espíritos malignos sejam queimados agora todo desânimo contra esta pessoa todo desânimo que vem para abraçar este irmão que vem para destruir esta irmã que o Senhor jogue por terra agora que o Senhor jogue por terra agora que o Senhor jogue por terra agora em nome de Jesus Cristo vigor para este corpo que estava cansado ânimo para este corpo estava desanimado fé para esta pessoa que estava indecisa meu Pai em nome de Jesus Cristo nós te pedimos o Senhor levante todas as pessoas o Senhor levante todos o Senhor levante todas o Senhor resplandeça o rosto sobre eles e que o Senhor dê a paz essa mulher não vai ser desanimada este homem não vai ser desanimado todo o demônio que veio cercando todo o demônio que vem ocupando o lugar todo o demônio que vem ocupando o mente a partir deste momento desaloja deste corpo agora desaloja dessa mente agora desaloja desse organismo agora você não tem poder Satanás você não tem poder demônio você está vencido você está derrotado você está amarrado você está pisoteado o Senhor te repreenda sai em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai da vida desse filho que só fica deitado sai da vida dessa filha que só quer ficar dormindo saia do corpo deste homem que não consegue se mover para um trabalho que não consegue se mover para fazer absolutamente nada o Senhor te repreenda Satanás pode sair daí agora pode sair daí agora em nome de Jesus Cristo Senhor o Senhor nos escolheu e nós não podemos desanimar até que se estabeleça meu Pai o Seu Reino nós queremos te pedir ó Pai que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas que o Senhor venha fortalecer a nossa alma que o Senhor venha fortalecer o nosso Espírito e hoje meu Pai sustenta-nos com o Teu poder sustenta-nos na Tua graça sustenta na Tua unção sustenta meu Pai na Sua virtude em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo de Deus fortalece Senhor fortalece Senhor fortalece a todos os irmãos os ouvintes os escritos aqueles que oram conosco em casa no trabalho dentro de um ônibus ao dirigir o Seu veículo essa pessoa meu Pai que está orando conosco cubra ele com o Teu sangue cubra ela com o Teu sangue cubra todos com o Teu sangue trazendo a bênção o livramento a prosperidade a paz a alegria e as vitórias do Senhor confirma Senhor confirma Senhor a Tua bênção em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo amém e amém Senhor Jesus graças a Deus queridos queridas muito bom dia para todos vocês para você que chegou no meio do caminho que Deus te abençoe eu quero deixar um versículo da palavra de Deus está em Salmos de número 27 verso 14 espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o Teu coração espera pois pelo Senhor irmãos esperar no Senhor é entender que Ele é aquele que vai dar a última palavra que independente do dia da hora do momento que Ele chega quando Ele chegar tudo vai voltar ao lugar quando Marta pediu ao mensageiro vá até Jesus e diga que aquele a quem Ele ama está doente Jesus permaneceu ali ainda onde estava e só chegou na aldeia de Betânia depois que Lázaro havia morrido e já cheirava mal é engraçado que quando Jesus chegou Marta disse se o Senhor não estivesse aqui Ele não teria morrido mas Jesus chegando antes Jesus chegando na hora ou chegando depois é solução chegando de qualquer maneira quando aquela mulher disse não é lícito deitar os pães dos filhos aos cachorrinhos mas os cachorrinhos também comem da migalha da mesa do seu Senhor ela estava dizendo para Jesus comendo pão em pedaço ou comendo pão em migalha tudo é pão não difere a matéria não difere o ingrediente e o que eu quero dizer para você se Jesus chegar no horário que você marcar ou se Ele chegar no lugar que você não está esperando ou Ele chegar num dia numa hora num momento que você não esteja aguardando a chegada dEle vai fazer diferença como se fosse a chegada na hora que você marcou porque Deus não chega atrasado Deus não perde o caminho Deus não perde a viagem quando Ele vem Ele vem e quando Ele faz Ele marca dá testemunho do que faz as obras de Deus são perfeitas é por isso que Deus hoje diz para nós espera pelo Senhor você está esperando muito do seu pastor minha irmã você está esperando muito de um pregador você está esperando muito de alguém e você pode acabar se frustrando mas espera pelo Senhor amor e tem ânimo reúna força e fortifique o teu coração a Bíblia diz que de todas as coisas que se deve guardar guarde o seu coração porque é dele que procede as saídas da vida é dele que procede as saídas da vida se você não fortificar o seu coração qualquer flecha vai atingir seu coração o que que a Bíblia diz tomai sobre vós o escudo da fé para que possais apagar os dardos inflamados do inimigo dardos inflamados são flechas que na ponta não tinha fogo os soldados quando usavam flechas que eram os dardos inflamados aqueles dardos eram uma esponja que era molhado no óleo ou no álcool e colocavam fogo então quando eles atiravam aqueles dardos aquilo chegava na pessoa e fazia com que a roupa da pessoa pegasse fogo e aquela pessoa tivesse uma morte terrível o que que a Bíblia diz que nós temos que ter o escudo da fé para que possamos apagar os dardos inflamados ou seja a fé faz você apagar aquela flecha que veio queimando como fogo para te consumir você precisa ter ânimo e guardar o seu coração o escudo se coloca na altura do coração espera pois pelo Senhor e não desfaleça a tua alma porque o teu Deus reina o teu Deus vive para de esperar muito do homem espere o melhor do homem mas se prepara para o pior mas espere o melhor de Deus e sempre veja há mais do que o melhor de Deus porque é ele que nos dá uma boa medida recalcada sacudida e transbordante que Deus abençoe a todos que Deus siga te guardando te protegendo que Deus siga te livrando de todo o mal você e sua casa está nas minhas orações eu aguardo e espero que você também tenha me colocado aí nas suas orações tá bom então gente vamos para frente espera pelo Senhor fortifica teu coração porque Deus porque Deus está contigo que Deus abençoe Deus abençoe queridos Deus abençoe queridas e até o meio dia no horário do Brasil um forte abraço e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus que Deus abençoe e que Deus abençoe que Deus abençoe e que Deus abençoe